Com uma média de 3,4 mortes por dia desde o primeiro óbito pela Covid-19 aqui na capital e cemitérios públicos de Teresina seguem sem sepultamento à noite. Vamos entender melhor essa situação, como é essa orientação que é dada para as famílias dessas pessoas que morrem com confirmação ou com suspeita da Covid-19. A repórter Gorete Santos tem mais informações para a gente ao vivo. Gorete. Nádia, quando isso ocorre durante a noite, há um prazo que foi regulamentado durante a pandemia por uma questão de segurança, de que esses sepultamentos devem ser feitos de no máximo até 3 horas. Como os cemitérios públicos não funcionam à noite, há uma outra alternativa, já que os cemitérios particulares têm por lei que reservar espaços destinados para a Prefeitura. A gente vai conversar sobre esse assunto com a doutora Amarilis Boba, ela que é diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde, trazendo para a gente, doutora Amarilis, como que se dá esse procedimento, durante essa pandemia principalmente, no momento que acontece esse falecimento no período da noite, qual que deve ser o passo a passo? É a família que procura a Prefeitura ou a própria Prefeitura se orienta disso? Bom dia, o que nós precisamos verificar é que tem que ter um cuidado com a contaminação pelo corpo, tá? Então, se ocorre em hospital, o hospital precisa envolver o corpo em lençóis, colocar em um saco impermeável, fechar e colocar em outro saco. E a funerária ou a família não deve abrir, aliás, não é não deve, não pode, porque você corre o risco de disseminar o vírus. E então, chamar a funerária ou o plantão funerário da Prefeitura para providenciar o sepultamento. E isso é feito, no caso, durante a noite, está sendo realizado em cemitérios particulares? Exatamente. A partir das 18 horas, em dois cemitérios privados. A família precisa tomar alguma atitude ou isso já é um procedimento que parte mesmo da prova conferida? Não, ela tem que se articular junto com o plantão funerário e também junto a alguma funerária, se ela já tiver, vamos dizer, algum plano ou chamar uma funerária para providenciar também a urna, né? O que o povo chama de caixão. Isso, a Nádia tem uma pergunta. Doutora Mariles, bom dia. A Prefeitura tem acompanhado como tem se dado o reconhecimento das vítimas da Covid-19, já que as famílias não podem se aproximar muitas vezes dos corpos dos seus ex-queridos? As famílias não podem se aproximar muitas vezes dos corpos dos seus ex-queridos? Não, o que acontece é que quando ocorre, pelo menos uma pessoa da família ou responsável deve ser colocada a uma distância segura para fazer o reconhecimento do corpo. Doutora Mariles, muito obrigada pela participação aqui na Notícia da Manhã, diretora em Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde, trazendo mais esclarecimentos para a gente. Nádia? Olha, agora, a informação também que a gente tem da assessoria de comunicação da Fundação Municipal de Saúde é que as mortes das pessoas com Covid-19 confirmadas com a doença ou que são suspeitas, entre 7 da manhã e 6 da tarde, podem ser feitas em qualquer cemitério, de acordo com a escolha da família. No entanto, nesse outro intervalo, só pode ser feito no cemitério Jardim da Ressurreição. Essa é a informação que nós recebemos da assessoria. Obrigada, Gorete. Que vento, hein? Que manhã deliciosa com esse vento gostoso aqui em Teresina.